Parafusando Ideias Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da etapa do dia 5 de novembro de 2021 E nós estamos aqui no anel interno da Praça Cívica Goiânia Atualizando a linda capital E já estamos dando uma volta em volta do anel interno No sentido horário, na contramão Não esqueça de estar deixando aí o seu like O nosso agente motivador O nosso primeiro motor Tivemos aqui há mais ou menos 20 dias atrás E nesse lado de cá Tudo mantém da mesma maneira Eles estão trabalhando mais do lado da Avenida Goiás Nos conteúdos anteriores Quem não assistiu Vai lá Que você vai estar vendo A atualização do dia 5 de novembro Essa etapa Dessa manhãzinha De sexta-feira E aqui um receptor E vejam só Os receptores Os conduítes Eles são concretados Vejam só Para ter aí uma durabilidade E aí E aí E aí e a região do asfalto no anel interno que ainda falta quebrar certamente ficará para o final é o lado aí onde tem entrada e saída dos funcionários do palácio Pedro Ludovico Teixeira então aí está os conduites capa flex são concretados para ter uma durabilidade perpétua uma durabilidade perpétua porque só o só o plástico só a borracha o PVC em si ele é indeterminado o tempo dele com o concreto então não acaba nunca é isso aí estamos terminando mais um conteúdo e eu deixo aqui esse último conteúdo fechando com vocês uma volta completa em volta do anel interno da Praça Cívica corredor do BRT Norte Sul e eu vou estar virando a câmera para estar despedindo de vocês muito bem havíamos começado ali né e já chegamos demos uma volta estamos aí de frente novamente com o palácio Pedro Ludovico Teixeira muito bem muito bem meus queridos companheiros amigos do canal eu vou ficando por aqui na alegria e no louvor fechando com vocês mais uma etapa do dia 5 de novembro de 2021 BRT Norte Sul anel interno da Praça Cívica não esqueça está deixando aí o seu like o seu gostei e assistem os anúncios que vem no início e no final de cada conteúdo tá ok e você que está chegando no canal a primeira vez seja muito mas muito bem-vindo porque aqui no Parafusando Ideias você é especial aqui no Parafusando Ideias você não está sozinho tá ok e vamos que vamos a todo vapor 5 de novembro de 2021 BRT Norte Sul e eu fui e eu fui parafusando Ideias